Qual o pulo do gato para reorganizar os níveis aqui dentro do Rabbit? Como vimos na aula anterior, a gente ficou meio pilhado, né Diego? Como é que eu reorganizo isso aqui? Então, pulo do gato consiste no seguinte, vem aqui comigo, ó, dá um duplo clique, vem no início do nome e coloca assim, ó, um ponto em plantação. Ele vai perguntar se você quer confirmar esse novo nome, nessa renomeação que você fez no nível, aperta sim e dá um ok. Eu nunca nem conheci essa palavra renomeação, mas deve estar certo, o Rabbit botou ou o Rabbit é lei, velho. Então, o que você vai fazer? Vai dando um duplo clique e vai reorganizando, então, dois, de acordo com a ordem que você quer, três, sempre aperta sim, beleza? Ah, Diego, apertei não. Muda de novo o nome e coloca aí sim. Então, cinco, sim. E agora, automaticamente, os níveis estão organizados, pô! Então, tá aí, ó, implantação, terra superior, coberta, plato e banda e o terreno que, obviamente, viram o nosso template. Então, pra gente poder começar o nosso trabalho, dá um duplo clique em pavimento terra. Observa que minha aba abre aqui, como eu falei, no 2019, você que estava aí falando com o Crush e não presteu atenção, velho, para com isso, velho. Para de falar com o Crush. Tá aqui aprendendo a parada, velho. Desliga o seu celular. Essa aba aqui em cima, ela só funciona, ela só atua nas versões a partir do 2019. Se você estiver no Revit 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, blá, 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 blá. Não vai ter, tá bom? A minha vista leste, ela ainda continua aqui. Se eu quiser, eu posso estar fechando, não tem problema. Porque eu quero trabalhar é o pavimento térreo. Eu não posso fechar essa vista aqui, senão fecha todo o meu arquivo. Diego, 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 estou com alguns problemas aqui na minha vida. Por exemplo, tem muita gente que o navegador de projeto, ele está aqui embaixo, né? O navegador de projeto, ele vem aqui embaixo. Diego, tem como eu jogar para o lado, jogar para o outro, né? Como diria a nossa ex-presidenta, de cá para lá, de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá, tem. Basta você clicar aqui em cima, nessa área cinza, clica no nome e arrasta aqui para o canto direito. E aí você fala, Diego, por que você gosta tanto ele aqui no canto direito? Eu já vi gente trabalhando do lado esquerdo, pequenininho. Eu vou te explicar. Quando você vai trabalhar fazendo projetos complementares dentro do Revit, trabalhando dentro do Revit Structuring, Revit Elétrico, Revit Plumbing, ou seja, a parte elétrica, a parte hidrocinitária e tudo mais, essa questão aqui do navegador de projeto, por conta das disciplinas do projeto, vai ficar imensa essa árvore aqui, cresce muito, tá bom? Então é interessante que você coloque aqui, porque facilita a sua visualização, beleza? Diego, 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 sumiu propriedade, sumiu navegador. O que é que eu faço? Como é que eu faço para retomar esse menu? Vem no menu vista, tá bom? Interface do usuário, abre propriedades e abre o navegador. Beleza, velho! Tá aqui, estamos prontos agora para poder iniciar. Antes de importarmos a nossa planta do AutoCAD, eu quero trazer aqui algumas recomendações rápidas de como é que a gente faz uma parede, velho. Em seguida, a gente já traz a nossa planta do AutoCAD e mete molo aqui dentro. Então vem comigo, ó, o menu arquitetura. Eu vou clicar na opção de parede ou atalho WA. WA de que, meu filho Diego, WA de wall, not a break in the wall, tá bom? Lembra da música lá do Pink Floyd, muita loucura. E Pink Floyd, not a break in the wall, beleza? Clique em WA, meu modelo de parede já aparece aqui. E antes de eu sair desenhando, como normalmente a gente faz no AutoCAD, é interessante que você veja aqui os parâmetros que estão atrelados a ela. Então, por exemplo, a altura mostra aqui o quê, ó, não conectado. Ela tá crescendo, 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 até João, o pé de feijão, até chegar na nuvem. É isso que eu quero? Não. Se ela tá no pavimento do térreo, eu quero que ela vá até o superior. E eu observo que quando eu altero isso, automaticamente a altura desconectada vem para 3 metros e já fica organizada corretamente. Se eu chego aqui e coloco coberta, já cai para 6. Se eu chego aqui e coloco platibanda, já vai para 7. Então ela entende. Isso é muito importante, essa é inteligente dentro do mundo do BIM. Até porque se você vai lá na elevação leste e troca o seu nível, automaticamente o projeto já é reajustado. Beleza? Aqui do lado eu tenho uma linha de localização. O que seria isso? Na hora de você puxar a sua parede, desenhar, delimitar, enfim, construí-la, você vai ter que definir se você quer acabamento interno, externo, linha central do núcleo, linha central da parede. Por que Diego tem todas as opções? Porque eu volto a dizer, o Rappet é software global, a gente usa lá em Liverpool, a gente usa lá em Portugal, a gente usa lá na Nova Zelândia, usa em todo canto, em todo buraco, em todo lugar do mundo. Então vamos escolher aqui acabamento interno, por exemplo. E terceiro ponto muito importante, diferente do que você está acostumado a fazer no AutoCAD, onde você vai fazendo linha por linha. Aqui normalmente a gente trabalha já com os polígonos. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um retângulo, vou dar um clique, já vai abrir aqui meu retângulo, ou quadrado, enfim, você que vai definir. E eu observo um detalhe, eu não vou botar a cota agora, primeiro eu defino a minha geometria, em seguida eu clico aqui na minha cota e posso fazer a minha edição. Caraca, Diego, que massa, velho! Pois é, e aí você já fica perguntando, fica nervoso, fica aí enculcado, né? Diego, tu já desenhou em 2D, ele já vai em 3D também simultaneamente, é isso mesmo? Vamos aqui ver, vem no menu Vista, Vista 3D, está aqui na certificação. Como é que eu faço para rotacionar? Aperta Shift, Shift e bolinha do mouse, ou o famoso Scroll. Clica nos dois simultaneamente, é o pulo do gato, e você já consegue estar rotacionando. Quer voltar para a vista do pavimento térreo? Pode dar um duplo clique aqui, ou clica aqui em cima do pavimento térreo, ele já toma visualização. Terminou de usar a ferramenta? Aperta Ask, beleza? Então está aqui, aprendemos a trabalhar com a ferramenta parede, e agora na nossa próxima aula, vamos aprender a importar nossa planta da AutoCAD para dentro do Revit, para começar a modelar o nosso projeto, a nossa edificação de alto padrão. Valeu!